Pessoal, já temos um novo bolsominio arrependido e olha, já estão chamando até de comunista, tá? E não estou falando de qualquer pessoa, eu tô falando de um deputado que foi eleito pela ala bolsonarista mais ferrenha, daquela mais extremista, tá? Tô falando aí do deputado Ottoni de Paula, galera, é, Ottoni de Paula chutou o balde, virou a casaca e agora está se aproximando do presidente Lula. E olha, já fez até orações, já sentou na mesa com o presidente e pediu até para os seus apoiadores orarem pelo presidente, é, galera. Picareta detectado com sucesso, né? Apoiador do inelegível deputado federal Ottoni de Paula, cantou e fez afagos ao presidente Lula. A cena ocorreu nesta terça-feira, dia 15, durante a solenidade de sanção do projeto que cria o Dia Nacional da Música Gospel no Palácio do Planalto. Ottoni de Paula rasgou elogios ao presidente Lula, ao seu governo e aos seus programas sociais para a população. Ele disse que a maioria dos evangélicos não tenham votado em Lula, mas disse o seguinte, E o senhor sabe disso, se referindo à informação de que a maioria dos evangélicos não votou no presidente, né? Mesmo assim, talvez estejamos entre os brasileiros mais contemplados pelos programas sociais de seu governo, já que os mais pobres e necessitados, aos quais Jesus sempre dedicou a maior parte do seu tempo, formam a maioria esmagadora de nossos irmãos, fecha aspas. O novo comunista ainda pediu para o presidente Lula se aproximar dos evangélicos sem reserva. Ele disse, abre aspas, Tem lugar na mesa do pai para termos comunhão, gostando ou não politicamente de vossa excelência e de seus posicionamentos, não temos outra opção pela Bíblia a não ser orar por vossa excelência, pois a obrigação de orar pelas autoridades nos foi imposta pelo nosso senhor. Tem vídeo do momento aí do Ottoni de Paula em reunião com o presidente Lula, tem vídeo dele e mais outros cristãos ali orando pelo presidente e eu vou mostrar para vocês. Lembrando também, pessoal, que o Ottoni de Paula aí teve um atrito com os bolsonaristas no Rio de Janeiro, né, já que ele apoiou a reeleição do prefeito Eduardo Paes, né, em vez do Alexandre Ramage. Inclusive em um vídeo do Eduardo Paes, no momento que ele vê que foi reeleito, está lá o Ottoni de Paula vibrando e comemorando junto com o Eduardo Paes, Jandira Feghali e outras figuras públicas ali de esquerda, né. Agora vamos passar para o vídeo, mas antes só peça claro que você deixe o seu like nessa publicação, deixe o seu comentário, o que você acha desse cara aí? Acha que ele é um oportunista? É um picareta? Comente! E claro, não se esqueça de se inscrever também no canal se você ainda não é inscrito. Está aqui o nosso querido deputado Ottoni de Paula. Presidente Lula, em nome da Igreja Evangélica no Brasil, eu repito e lhe digo, não se preocupe, nós só temos um dono e esse dono é Jesus. Tenda as mãos sobre o presidente, por favor. Senhor Jesus, nós queremos neste momento lhe apresentar o presidente da República Lula. E queremos como igreja, Senhor, abençoar. Abençoar em nome de Jesus a sua mente, sua saúde, sua família, a primeira-dama, Dona Janja. Pedimos a tua bênção sobre a vida do presidente, de todos os seus ministros. Como igreja, o abençoamos, como diz a tua palavra, e o povo de Deus diga amém. Amém! Vale lembrar, pessoal, que em 2022, após o presidente Lula dizer que parlamentares fossem cobrados pelas populações em suas próprias casas, o Ottoni de Paula, na Câmara dos Deputados, ameaçou e xingou o presidente, dizendo que vagabundos igual ao Lula deveriam ser recebidos na bala, tá? Vou mostrar o vídeo aqui pra vocês, pra gente relembrar esse passado não tão distante assim, desse Ottoni de Paula. O Lula ladrão tem agora um método para que esta casa se curve aos seus interesses. Eu quero dizer pra vagabundos igual a Lula, não atravesse a escola dos meus filhos e nem pense em visitar minha esposa. Ele em casa, então, inimaginável. Sabe por quê? Porque lá no Rio de Janeiro a gente tem um método de tratar bandido. lá no Rio de Janeiro, isso é no Rio, é na bala. Estão me ouvindo? Vai ser na bala. É um verdadeiro vagabundo mesmo, né? Eu não sei a quem esse cara pensa que engana, mas eu tenho certeza que ao Lula ele não engana e nem a gente, né? Um picareta sem escrúpulos vai acabar sendo esquecido por todos. E como a gente já está trazendo há alguns dias aqui pra vocês que a direita extremista bolsonarista está se desfazendo, né? Está completamente desmoronando aí. Trago mais uma vez um vídeo aqui de Bolsominion se alfinetando. Dessa vez se trata do influenciador extremista Kim Paim e do Eduardo Bananinha falando mal do Nicolas Ferreira. É, pessoal, não está fácil aí pra direita bolsonarista, né? E claro que o assunto que eles estavam tratando ali era sobre as eleições de São Paulo, né? Falando ali do Marçal, falando do Ricardo Nunes, de Bolos e o Kim Paim estava falando ali sobre os traidores, né? De quem supostamente traiu o Bolsonaro pra apoiar ali o Marçal. E aí o Dudu Bananinha me soltam será que o Nicolas vai beber um copo de veneno agora? Se referindo ao vídeo que o Chupetinha fez pra defender o Marçal, né? Em apoio ao Marçal. Então, a treta tá grande. Provavelmente a gente vai ver alguma resposta do Chupetinha em breve. Mas vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo. Mostra uma maturidade política. Algo que eu espero de deputados. Falei, cara, esse é o caminho. É o caminho pra você ter algum tipo de resultado. Mas quando você olha a presença do Pablo Marçal e o que ele gerou foi uma regressão. Eu adorei o apelido que Bolsonaro deu que foi dos intergalácticos. Cara, eles só atrapalharam. As pessoas ficam assim, não. E até o que ele depois ouviu do Eduardo assim, o deputado chega. Não, eu sou aliado do Bolsonaro. Eu votarei nele se ele for presidente. Ele sabe disso. Agora, aí veio o mas. Mas aí eu só vou apoiar o que eu quero. Então, cara, que tipo de aliado é esse? O Ricardo Salles é um que veio com essa. O discurso, assim, recorrente do Ricardo Salles do melhor perder em pé do que ganhar de quatro, isso só atrapalha. Isso é coisa de gente imatura. Chega até beira a desonestidade. Porque a coisa não funciona assim. Você pega agora a questão do voto nulo. Graças a Deus, o senhor não está pregando voto nulo. Mas melhor perder em pé do que ganhar de quatro é o que? Eu não vou apoiar o Centrão? Deixa o Boulos ganhar? É melhor pra quem o Boulos vencer? O Salles não está defendendo isso. Mas olha como essa lógica do perder em pé do que ganhar de quatro ela é vazia. Então você olha isso... Posso abrir um parênteses aqui? Será que o Nicolas vai beber um copo de veneno agora? Outro vídeo sensacional de um ex-bolsominion ao Bolsominion arrependido é do pastor Anderson Silva, que em um podcast detonou o bolsonarismo o Bolsonaro e toda a sua turma, né? Dizendo, inclusive, que o conservadorismo do Bolsonaro faz com que o filho responsável dessa família que diz defender a família tradicional engravide a própria secretária, não assuma como esposa e perpetue a orfandade. Se referindo aí ao Carluxo, né? O vídeo é sensacional, principalmente quando se trata de ex-bolsominion, né? Só lembrando aqui que este pastor é aquele mesmo que disse em uma live ao lado do Nicolas que os evangélicos precisavam orar e pedir pra Deus arrebentar a mandíbula do presidente Lula, tá? Lembram desse cara? Pois é, agora é ele aqui no vídeo muito arrependido ou fingindo, né? Que tá arrependido porque pra ter uma fala dessa sensata como a que ele tem aqui, porque a fala dele é sensata de fato, ele sempre soube de tudo. Mas no meio do caminho deve ter percebido que ele não ganharia o que achava que iria ganhar, né? No meio do bolsonarismo e agora faz igual ao Altoni de Paula, né? Chuta o balde e vira casaca. Vocês acham que o conservadorismo bolsonarista é a solução pra igreja? Tu és tão verme quanto eles. Porque, sabe? O conservadorismo de Bolsonaro faz com que o filho irresponsável que essa família diz que defende a família tradicional engravide a própria secretária, não assuma a secretária como esposa e perpetue o maior problema da sociedade brasileira que é a orfandade onde mais de 40 milhões de lares no Brasil são liderados por mulheres que foram abandonadas por canalhas. Mas sabe qual é o nosso problema? Não é só a porcaria do conservadorismo bolsonarista. É que a gente se contenta com o lixo. é que a gente se contenta com pouco. Olha o efeito Neymar que é herói pra mais da metade da sociedade brasileira. Porque esse é o padrão lixo dos homens do nosso país. Dos homens políticos do nosso país. E infelizmente está se tornando padrão moral o padrão lixo de conduta de homens evangélicos que é o quê? Eu transo com quem eu quiser e se engravidar eu pago pensão. Esse é o efeito Neymar que é bolsonarista que é de direita que é Deus acima de tudo que é o Brasil acima de todo que é Deus acima de todos. Aí ó é o efeito Neymar. Engravidei não caso com a mulher mas tenho dinheiro pra pagar a pensão aí tá tudo ok. Mas a gente defende a família tradicional, tá? bom pessoal é isso não me esqueçam de curtir a nossa publicação de deixar o seu comentário e a sua inscrição se você ainda não é inscrita e pessoal queria deixar um recado importante aqui pra vocês se você aí tem interesse de trabalhar ou mesmo de fazer uma renda extra trabalhando diretamente da sua casa eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado de uma oportunidade aí pra você poder trabalhar usando apenas um celular ou um computador e o melhor podendo ganhar em dólar no link você vai ser direcionado a falar com o Thiago e lá ele vai te mostrar o que você precisa fazer pra ganhar dinheiro imediatamente é isso mesmo pessoal e não pessoal não é golpe não é tigrinho não é Betis é oportunidade de verdade clica no link já tem gente ganhando dinheiro com essa oportunidade e se você quiser fazer parte desse time é só clicar no link